Vai, tá bom? Já deu esquema De eu se encontrar com você E te mostrar como vai ser Te dei um beijo Um beijo Do desejo Vai rolar um casamento Deu nome no meu documento Já cumpri vassoura pra você Agora você é livre pra varrer As palmas do armário Aproveita e limpa o aquário Usamos copo de requeijão Certo uma moela em coração Nos casos de eu me exaltar O advogado você não deve chamar O advogado você não deve chamar Acompanha Acompanha Acompanha